Hey Nix, Calama News Projeto da Vite e Vite, em conexão Rui Retira, Mister Bola, segura maniocas Esse puto vão levar, essa e da mãe vão levar Que beto, que beto, que beto, vocês vão levar Que beto, que beto, que beto, essa é para da banda Que beto, que beto, que beto, tamanho direito Que beto, que beto, que beto, vocês vão levar Que beto, que beto, que beto, que beto, que beto, que beto, chequeamento vou levar Kudurista fraco, hoje estamos arrumados, em ser bola toca fraco vão levar Parada, engana-nos aqui nunca podem tentar, não vão conseguir Nossa carreira é relaxada, há muita gente atrás nos seguir No embaixar não vão conseguir, porque somos a lenda do ish Hoje em dia muitos Kuduristas fracos, nós estamos a meta de xix Esse som está representado aqui, nos somos do bago vermelho Há muitos Kuduristas fracos, que estamos a ver mesmo que se espelho na forma que cantam na graça, porque vocês é o prato sehr pego Mato o Kudurista quando a embarra, que BT vão levar na cara Não lembro, continuo a cantar, pra ver que o is tem talento e garra O nosso talento é tão forte, tipo a cerveja tigra com garra Tipo nada, nós somos forte, da forma que eu canto hoje em dia Muita gente dizem que eu sou forte, comparação nós aqui não Da vida e pede, agradeço, cantando em ruas, pra mim já não Passar daí, pra mim já não Ei, ei, shé, meu marido faz tupi, grama a mim, nós é gabo Shé, ei, 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 eu, sabe que eu não tô me atenta Vamos lá na sua, shé, chefe do piquete, mande no teu buço Eu próprio tenho su lenço reto, vocês sabem o rabugento Esse nen, esse nen, se prepara porque vou levar quebeto Vou sair pra aqui dessa mão, e lamento porque não faz fuma Não faz quatro com uma puma, eu me enquadro com o Lubutão De cantar, mano, no teu cumbu, com a nua pé, moca, sou satã Onde canto, seu duplo, seu deduz, se tem dúvida, eu vou te mostrar Que primeiro você é incesto, de bife, só meto no cesto E com ela, com uma tabela, com o meu duplo, se triplo é incesto Me curte, mano, tu sabes, eleva, mano, tu sabes De cantar, mano, tu sabe, mas me champe, mano, tu não sabes Cojo mais sangue do que pus, dizem que sangue não fatiga sangue Mas esse sangue é que eu pus, me sacola para um pouco Esqueci o mosquito, eles olham, eu não sei onde é que eu pus É, eu iva, segura a mandiocaia, eu, serve no fiquete Ah, eu sou, é, no loco, é, tem tudo isso Esses putos vão levar, essa ainda mais vão levar Que beto, que beto, que beto, vocês vão levar Que beto, que beto, que beto, que beto, que beto Enche a palha na banda, que beto, que beto, que beto Tá mais direita, que beto, que beto, que beto, vocês vão levar Que beto, vocês vão levar, vocês brincarem com o chuveiro Agora vão se molhar, essa é a nova cacete Que vai mexer com todo o banco Kudurista, fracos, demente, a nossa mente, nunca mente Pô, negreto, vão levar, que beto Esse pinto eu vou marcar godo Esse som vou tocar no wish, também vou tocar no kikono Essa vez pegamos o pesado, da vida e pinte no comando Agora a cena vai pegar, e se eu retiro e bate chá A boite, se ela é numa e a tira, quando eu vamo açúcar ao chá Isso aqui é só o sumário, agora eu vou cuidar listão Seu professor merece atenção Faço o Kuduru com clareza, o vosso Kuduru tá escuro Por isso eu vou levar, que beto Eu sou um Kudurista do gueto, vocês são um gueto em cima do dedo Eu compasso, é igual que é beat, não marca a parte Uma é a caperna, Kudur na história educativa É você que só fala o mali, também dá no ouvir da kibeto Eu sou um diamante lapidado, Kudurista fraco, tão delado Mano show disse, bate chá, par Do kibeto, vão fazer sucesso, isso é projeto da vida e pinte Vocês se mentem, de fazer Kuduru Daqui o fangadeiro, Kuduru Isso é bate chá E por que tanta persistência, mesmo sabendo da minha existência Meio a ração muito maluca, cê terá beto na delinquência Tudo que eu canto é boa influência Para e pensa, então eu estou para a delinquência Mete já tua mão na consciência Luiz, não estou mais referência Então baixa tua competência Não brinca com a minha inteligência Manda um bimpe sem competência Que foi forte é mais experiência Tem que mexer mais as cabeças Mãe, Munchelo, vamo mora Esses puto vão levar Essas da mãe vão levar Kibeto, Kibeto, Kibeto Vocês vão levar Kibeto, Kibeto, Kibeto Enxapada na banda Kibeto, Kibeto Kibeto, tamanho direito Kibeto, Kibeto Kibeto, vocês vão levar Avisem do people em geral Que este som já é um sucesso Kibeto, como é que é Da Fidi Fidi Aiu Manuxo Kibeto, como é que é Conte o Barçalas Pauleta Aiu mais inteligente de Angola Bic Seco Os Mil e G Aiu sem marca Mister Mola Vamos fazer história Mister Mola Mourão 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 empresa Mourão Mourão Amor Mourão Mourão Mar